Fala aí galera, beleza? Então galera, hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí um vídeo aí falando do nosso amigo Lucas e da aquisição que ele teve aí com o Pangazes Aí amanhã a gente vai estar saindo daqui pra levar pra ele o Pangazes, né? E tá mostrando também o aquário dele, a fauna dele que ele vai estar completando com o Pangazes hoje falando das ideias, né? Falando tudo, tudo sobre o aquário dele lá Então galera, eu peço vocês aí pra curtir, compartilhar, comentar pra trazer mais conteúdo pra vocês aqui, né galera? Então, fica com o vídeo aí e bora lá! Fala aí galera, beleza? Então galera, tô aí com o meu amigo aí Gustavo aí, né? Um dos sócios aí do canal, né? Que é a G Aquarismo, né? Antes que Gustavo Então, estamos aí hoje aí de manhã, levando aí um Pangazes aí pro nosso amigo nosso amigo Lucas, né? Ele vai estar adquirindo hoje no aquário dele juntamente lá com o Oscar que ele tem e é isso aí galera vou pedir pra vocês aí, tá curtindo, compartilhando, comentando aí nos vídeos, né? Taca o dedo no like Isso aí, é, taca lá e vou levar lá vocês lá até o aquário dele pra você tá conhecendo lá o aquário Beleza galera? Tamo lá Tamo junto Hoje tamo aqui na casa do Lucas aqui né? Acabou de adquirir aí um Pangazes Tá começando agora no hobby aí junto com a gente aí e ele tem aqui no aquário dele aqui um um Oscar Bronze tem um um cascudo né? Cascudo Bola Branca Isso Um cascudo Bola Branca e um Sinodontes Petrículas Isso E hoje ele tá adquirindo aí um um Pangazes, né? Pangazes aí de de coloração muito bonita diferente demais e tá aclimatando aí pra soltar ele aí no aquário, né galera? E aí Lucas? Que que você tá achando aí da do Pangazes aí? Não, Pangazes muito bonito de alta qualidade de alta coloração muito bonito o peixe aclimatando aqui pra colocar junto com o Oscar pra ver como vai ficar no aquário E o que que você tá achando aí do hobby do aquarismo aí pra gente? Tô gostando muito Gostando muito Isso aí, beleza Então galera vou voltar aí depois aí com soltando o Pangazes aí Então galera voltamos aqui agora pra soltar o Pangazes e vamos lá, né? Vamos soltar o bichão aí Vamos ver como é que vai ser a reação aí Aí Casa nova Amigos novos, né? Vamos ver É isso aí galera Então tá aí pra vocês aí o Pangazes Né? Nosso amigo aí Lucas Acabou de adquirir o Pangazes E tá beleza galera Até o próximo vídeo aí Curte Compartilha Comenta aí E até lá galera Valeu